Bom dia galera! Vamos lá! Ontem finalzinho da tarde, hoje é dia 25 Não, dia 24 hoje, sexta-feira Ontem finalzinho de tarde, dia 23 Chegou pra mim aqui São José dos Pinhais Tá? No Paraná, do Marco da Silva, primo Esse Sedex Vamos ver o que tem aqui dentro, tomara que não tenha uma bomba Né? Vamos ver Vamos ver Rapaz Tá fechado mesmo Não sei nem pra que lado que abre isso aqui Ah tá Aqui ó Tem um Ele fez curso com o Eric Chiroff Lá de Paranavaí Né? Fechado até umas horas Bom, aqui tem um papapá Provavelmente aqui Alguma coisinha E aqui dentro A gente tem uma agulha de afinação Né? Um giclê elétrico Algum clipes que caiu pro chão aqui Será que que é? Um parafuso solto Um parafuso solto E só Um H30 Nossa Senhora Um minutinho só que eu só vou atender o telefone e já vou voltar Bom galera Eu tenho o telefone Era um mecânico lá de Viamão Marcelo A gente bateu um papo aí durante uns 20 minutos mais ou menos Né? É Trocamos bastante informação E amanhã tem um videozinho justamente falando sobre o trabalho do Marcelo Lá em Viamão Próximo a Porto Alegre ali Pertinho de Canoas Então vamos lá Esse aqui é do Marcos da Silva Primo Lá de São José dos Pinhais Que nem eu tava falando aqui Aqui dá um exame nele Foca bem aqui Tá dando pra focar aí O eixo mexendo Tá dando pra ver? É bem É aqui ó Nesse ponto ó Não tem folga Tem férias Eu vou ver certinho aqui E Logo logo eu tô Entrando em contato com o Marcos Né? Vou dar uma examinada aqui Viu Marcos Tá feia a parte de eixo Tá bom? Então é isso aí gente Muito obrigado E até o próximo Valeu Bom gente Vamos lá Tá aqui o carburadorzinho do Marcos da Silva Tá? É Lá de São José dos Pinhais Tá aqui é o seguinte Na carcaça aqui A gente tem uma férias Né? Vou tentar pegar pra vocês verem aqui A férias Férias no eixo Vamos ver se vai vocalizar Focaliza 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 Olha aí Ó Há férias Há férias Há férias Há férias Há férias Há férias parlamentares Isso aqui Viu É nem férias de gente normal não Aqui É Algum jeg Rancou as buchas Tá? É Colocou umas bochinhas metálicas Vagabundo Aqui tem uma folga Na borboleta também Então uma ovalização leve na carcaça Creio que não seja problema nenhum E a borboleta tá sob medida Aqui a gente tem ainda na carcaça Espanado aqui na frente Visioneiro A hastezinha dá pra aproveitar Carburador todo empenado Tanto em cima, dos lados, embaixo Pra tudo quanto é lado Né É É Tampa Tá boa Essa tampa aqui inclusive é do 1600 Tá Rara Reparo Tudo caqueado Injetor Da Kombi A agulha Do Fusca 1300 Gicle do Fusca 1300 Tubo Misturador do Fusca 1500 Agulha de lenta do Fusca 1300 L A boa já não é mais original Mas dá pra aproveitar Agora deixa eu contar uma coisa Esse Fusca é 1500 A única peça certa dele é essa aqui Só o tubo emocionador Tá O resto tá 1300 Com essa bendita folga no eixo aqui Uma férias no eixo Né Olha aqui Isso é uma férias E agora eu tô esperando o contato do meu amiguinho Porque Pra mim saber o que tem que fazer Tem uma lista ali Uma A lista Entendeu Tem coisa pra cacete pra fazer E eu tô esperando ele Então Vou terminar Só de tirar o eixo do lugar Pra fazer uma avaliação melhor Tá E vou aguardar o contato do meu amiguinho Já mandei um e-mail pra ele aí Com o Whatsapp Pra ele entrar em contato com a gente Pra fazer a coisa mais dinâmica Por enquanto Tô de mão amarrada aqui Parado Só tô com o orçamento pronto Beleza Valeu gente Bom gente Vamos lá Tô aqui com o carburadorzinho H30 Peak do Márcio Tá Do Márcio não Do Marcos Desculpa aí Marcão É Vamos lá Tirei o eixo Pra fazer uma avaliação Tá Parcialmente A carcaça Desgastou por dentro É recuperável E eu tive uma grata surpresa Tá Na realidade Aqui o que que aconteceu Fazendo as medições Aqui Vou precisar só fazer Alguma intervenção Muito pequena Aqui na Na parte da Da boca dele Né Da difusor aqui Externo Aqui a gente encontra Alguns vestígios De buchas originais Ainda do carburador Tá Que estavam em péssimo estado É Não parecia Nem que tinha bucha Mais lá dentro Tinha um pedaço Meia bucha De um lado E do outro lado Tinha também Uma bucha Totalmente estourada Deve ser original Do carburador ainda Tá Essas buchas aqui A borboleta Na hora que eu tirei Foi verificado Lógico Eu já tinha visto Que estava totalmente Gasta Comida Ela tem um dente Tanto um lado Como o outro E Essa borboleta aqui Ainda era original Do carburador O eixo Esse foi o que sofreu mais O eixo Essa parte polida Que vocês estão vendo Aqui ó Era onde tinha Contato direto Com a carcaça Onde comeu um pouquinho A carcaça E aqui a gente vê O seguinte Que é um dente No eixo Não sei se você está dando Para focar aí Vou parar um pouquinho Quietinho aqui Para ver se foca Tá bem comido o eixo aqui Dá para ver um dente aqui Ó Tá comido uns Dois, três minutos o eixo Tá totalmente Comido aqui embaixo E essa parte aqui Que vocês veem Que está escura Ela não É a única parte Que não está Defeituosa Toda essa parte Polida Que vocês estão vendo Estava comendo Na carcaça Do lado de lá Que a bucha Estava um pouco maior Comeu menos o eixo Mas comeu mesmo assim O eixo Que também Algum jumento Já tinha entortado tudo Né Já tinha feito Uma cagada boa aqui Então o eixo E borboleta Além do embuchamento Já era Né É A notícia ruim Para o Marcos Essa é a parte mais cara Do carburador dele E está tudo ferrado Aqui também Na hora que eu desmontei O eixo aqui Ó A haste de injeção Que eu achei Que dava aproveitamento Estava toda amarrada Com arame Ela está comida Totalmente aqui Está quase quebrando Né Então a hastezinha Também foi para o saco É A parte ruim É essa Então as peças caras A parte boa Marcos Então o carburador Fica 100% original Garantido Silvio carburadores Padrão silvio carburadores Aí vai depender de você Queria arrumar o bicho Ou não Está ok Estou aguardando o contato Vamos torcer para o Marcão Estar animado Vai ficar meio puxadinho O valor dele Vai ficar mais caro Que um carburador novo Só que quando eu falo Carburador novo Eu falo Carburador novo Desses aí Urbrozol Mecar Aí ele vai resolver Se ele quer manter O carburador original Em perfeitas condições Restaurado Ou gastar Um pouquinho menos E comprar um carburador novo Desses Carburador lindo Do que tem por aí Beleza Então é isso aí gente Até daqui a pouco Valeu Bom gente Estão aqui ó Da parte de baixo Da parte de baixo Da tampa Da parte do diafragma Que inclusive Eu tinha esquecido De filmar Já tinha feito Já tinha feito A retífica aqui Estou mostrando para vocês Que para vocês Eu não escondo nada Ainda bem que eu lembrei Estou filmando aqui Para vocês verem um antes Então é isso aí Vamos fazer a retífica Daqui a pouquinho a gente volta Valeu Bom dia gente Agora são nove da manhã E vamos retomar aqui né Vamos lá Esse carburadorzinho aqui H30 Peak Do Marcos da Silva Lá de São José dos Pinhais Tá Vocês viram aí Que fizeram um serviço Ótimo né O eixo dele está estourado O borboleta está estourado Está bem lascadão Então aqui é o seguinte Eixo Borboleta novos Tá Embuchamento de poliuretano Tá Agora ele vai receber Só esse anelzinho aqui ó Muitos Muitos assinantes Olharam esse anelzinho Nossa O Silvio embuchou com metal de novo Não é Aqui vai a bucha de poliuretano E aqui tem um acabamento metálico Tá Esse acabamento vai rebatido aqui É só para tipo Proteger a bucha Para ela não sair Tá ok gente Então é isso aí ó Vamos dar andamento Que é porque eu mostro para vocês Embuchamento feito Com o eixo no lugar Valeu Bom Vamos lá galera Um dos encostos aqui Estavam já destruídos Tive que fabricar um Né Fabriquei um aqui Agora a gente tem um encosto Novo aqui Metálico Do outro lado Um original ainda Embuchamento de poliuretano Tá Eixo novo Embuchamento novo Agora tem que lubrificar tudo Borboleta daqui a pouquinho Vai vir nova também Tá Parafusinhos novos É isso aí É isso aí É porque a gente volta aqui Com o carburadorzinho do Marcos Lá de São José dos Pinhais Valeu Bom gente Tá aqui ó Carburadorzinho do Marcos Da Silva Lá de São José dos Pinhais Falou É Tá pronto já Embuchamento Eixo borboleta novo Trocado Ficou original de novo Aquelas férias que tinha Marcos Acabou Você vai ver na hora que chegar Na tua mão aí Ficou chique Da balada Agora tem que fazer Rosca aqui Provavelmente rosca aqui também As roscas de cima aqui É Agora Só começar uma coisa só É uma pequena lista Do que fazer aqui ó Tem coisa pra caramba Pra fazer Tá isso aí Que é porque a gente tá de volta Valeu Bom galera Vamos lá ó Isso aqui é do Marcos São José dos Pinhais Tá Então aqui tá feito Embuchamento Colocado o eixo Borboleta nova Tudo certinho Tudo belezinha Agora a gente vai começar A fazer a montagem padrão Valeu Bom Vamos lá Só um detalhezinho Aqui Aste de afogador original Fuscinha do Marcos A dele Que já tava comida aqui Com Colocado com pilha Aste de injeção Aqui do carburador do Marcos Tá faltando pedaço Tá E a haste nova É isso aí Eu não sei se focou direito Né Mas tamo aí Vamos Ir finalizando a montagem Do carburadorzinho 1500 aqui do Marcos Daqui a pouquinho Eu tô de volta Valeu Bom galera Vamos lá Tamo aqui Carburadorzinho H30 Peak Do Marcos Lá de São José dos Pinhais Paraná Tamo quase terminando aqui Já tá tudo Calibrado pra 1500 Injetor novo Injetor novo Gicles novos Tato misturador Eixo novo Arboleta nova Embuchamento Aste de injeção nova O Marcos falou pra dar um grau aqui Deixar louco Viu Mirtu Olha lá Olha que tinha dentro do copo O que? De orecão Pera aí Pera aí Deixa eu ver Isso aqui é de outro carro Gente Pera aí Olha que tinha dentro O que que tinha dentro do copo? Eu peguei de volta O que que é isso aí? Isso aqui é um plástico Não sei o que que é isso aí Onde que tava? Tava no do meio aqui Tava no da bobina Tá ótimo Você me colocou e encheu Aí fala o que que o seu Antônio falou pra você agora a pouco Falou que teve que trocar 3 rotores 3 rotores Queimou 3 rotores Aí adivinha por que? Porque alguma orelha seca pegou E colocou tipo Plástico Plástico Pra que que os caras fazem isso? Eu não sei Porque é pra sacanear o coitado do veinho É Isso aí gente Valeu Bom gente Vamos lá Tá aqui o H30 Peak do Marcos Marcos da Silva Lá são os Zé dos Pinhais Que é do ladinho de Curitiba ali né Paraná Então tá aqui ó Sistema de afogador agora funcional de novo Acelerando Fazendo tudo Conjunto de parafusos novos Rosca e licóio feita Giclagem completa Sistema de reparo completo A única coisa que eu aproveitei foi a boia dele Aste de injeção nova Eixo borboleta novo Embuchamento de poliuretano Tá Toda parte de banho químico Retíficas de planha Reparos básicos Microfiltro Ué Deu até falta de arnime Na realidade a gente fez o que Aproveitamos a carcaça e a tampa e a boia O resto já era Marcão falou Mete o pau Taca ali pau Silvão Ele falou isso aí fi Essa palavra mágica pra mim Bom Agora voltando a realidade aqui Né Vamos lá Tá aqui ó Esse carburador aqui Vocês viram aí no começo do vídeo O jeito que chegou Os problemas que chegaram Junto com ele A super folga que tinha nesse eixo Eu faço questão de frisar que ficou perfeito Folga dele ficou zero Tá Tem nada de folga Fizemos o embuchamento original novamente Trocamos eixo Restauramos mais um Tá E é aquele lema que eu sempre falo pra vocês Ó Silvio Carburadores Restaurando os seus sonhos Esse carburador aqui ficou mais caro que um carburador novo da Brosol E o Marcos sabe disso E ele fez questão de manter o carburador original Sabendo da qualidade E a qualidade a gente colocou a prova da seguinte forma Como que isso chegou E como que isso tá indo embora Infelizmente esses carburadores novos de hoje Eles são feitos pra toque de caixa que a gente chama né Não é feito pra durar que nem duravam esses aqui antigos Isso aqui é uma peça de 40 anos quase gente Né E você pega uma peça aí com quase 40 anos de uso E ficar desse jeito que ficou essa aqui É um orgulho pra mim É um orgulho Né E tomara que o Marcão fique satisfeito Tá Fizemos o carburador dele agora pro Fusca 1500 Tava tudo errado E é isso aí Agora aquela velha história né Ó Vai pro Bocão Vai pro Bocão Eu vou esperar o Marco Porque o Marco sumiu do WhatsApp Faz desde ontem Ele nem viu aqui o procedimento final Porque eu mandei o começo pelo WhatsApp E o Marcão vazou Não achei no WhatsApp Então é isso aí ó Falar em WhatsApp também ó Eu tô tentando falar com o João Sérgio Lá de João Sérgio Ferrerone Né Lá de São Paulo Do Puma Não consigo pelo WhatsApp Tô tentando falar com o Sérgio Guerrini De São Carlos Do Bug Não consigo pelo WhatsApp Eu vou dar um abraço pro Junior de Piracicaba Ah tá Qual que é aí Mirtão O Junior de Piracicaba ligou Tava no telefone né cara Ligou agora Ligou agora nem a pouco Ele falou que vai ligar já já também É não Ele tá sem o carburador Já chegou Ah é Tá certo Não chegou ainda não Então é isso aí ó Manda um abraço aí pro Junior Lá de Piracicaba Um abraço aí Mirtão Junior da lancha Ele tá uma lancha Ele falou que vai trazer a lancha Pra nós ficar andando de lancha Mirtão E aí O que que você acha Vou dar na represa Ixi Na represa tá baixo Apesar que não né Choveu né Caça capivara Caça capivara de lancha O Mirtão é louco mesmo né Então é o seguinte ó É isso aí ó Silvio Carburadores Restaurando os seus sonhos Você que gostou do serviço Você que quer deixar teu carburadorzinho Desse jeito Entre em contato E-mail Silvio.carburadores Arroba hotmail.com Tá Telefone 17 3235 3565 São José do Rio Preto São Paulo Valeu gente Até o próximo Valeu